Galera, se inscreve para mais um vídeo meu Hoje eu vou estar jogando aqui Among Us com Ash Vini Aqui não está... Peraí, deixa eu botar Vou ver, vou botar Oh, já Comecei Já comecei Uhul, está gravando Eita, eita, cadê ele? Ash Vini Ash Ketchum Tô comendo Ai Ai Ficou de color Hum, nem vou surra ainda Não sei de ninguém ainda Guarda aqui, eu vou lá embaixo Aqui fazer o bagulhinho Hum, fico de color A nossa brilhada folha Eita Eita, ken, 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 ken? Eita Ken? Ken? Tão Tão Eita, Laura saiu Verde 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 Ih, está sobrou um Eita, é verde Eu voltei no verde, a Laura saiu, o Jojo é lá, porque ele morreu, eu sei que o Ash não é, eu cheguei de condom, eu esqueci o, cidade de palito, cidade de palito, de canto, eita, é o verde, 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 era o Ash, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, peraí, ele falou que ele ia gravar, peraí, peraí, tu também, tá gravando, Ash, peraí, peraí, tu também tá gravando, Ash, eita, o Alan saiu, peraí, tu também tá gravando, Ash, meu Deus, Ash, sim, tá, tá, eu não vou ter, eu vou poder melhorar, esse vídeo não tô com preguiça, eita, chegou mais alguém, chegou o lugar, eita, 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 o gás saiu, eita, espião, esse cara suspeito, eita, hum, esse cara suspeito, eita, eita, ente, eita, espião, 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 ta passando tudo aqui, Meu Deus... Puxa, Péu... Ah, tá ligado... Eu tô... Eu quero nem saber desse... Esse... 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 Mas o que tá falando de ali? Tá... Falando... 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 Eita... Hum, que pulante... Eita... Eu não mataria... Se o Ash foi, você não vai me matar... Pô, mano, eu sou amigo dele... Eu sou amigo dele... Eu vou me matar aqui de boa... Não sei se vai ser arrumado... Tô ali fazendo meteoros... Ah, matar o Ash... Matar o Ash... Perto da Elétrica... Perto da... Eletri... Lé... Tri... Ca... Perto da Elétrica... Perto da Elétrica... Perto da Elétrica... Perto da Elétrica... Hum... Hum... Meu Deus, tadinho... Eu tava gravando... E morreu... Ai... Vontade... Falando Discord... Esse quem foi? Da onde eu faria isso? Tadinho... Pô, os caras vão falar que eu tô de carro... Uff... Eu fui arrumar a iluminação... Vejo um... Precinto lá no meio do caminho... Tadinho do Ash... O que foi que eu vou morrer agora? Ai... Tinta a Elétrica... Ai... Ai... Me trancaram aqui... Ai... Travou o jogo... Me trancaram até... Meu Deus... Eu tô desconfiando o branco... Não sei se eu li... Ai... 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 Preto... 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 Ai... Preto... Preto... Mata... Era o branco... Eu tava desconfiando do branco... Eu tava desconfiando do branco... Eu tava... Des... Des... ... Des... Tá desconfionando do branco. 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 Tá desconfionando do branco. Ai, ai, ai. BWSBF. Tu tivesse live, ó? Já live, que exista un sublincão. Por favor, mă inserie. Podi? Să-să? Lăsă-mi pozole? Iho, rapaz. Să-să? 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 Veinte! Não entrei na veinte! Mata ninguém! Mata ninguém! Mata ninguém! Mata ninguém! Eita! Erra de tipo... ... ... ... ... ... ... Boa Bênis Vai, Ash Vai, Ash Vai, Ash Vamos lá, Ash, Ash, comecei, Ash, comecei, Ash, comecei Vamos lá, vamos lá Comecei, comecei, comecei Comecei Desconfiando, Ash Desconfiando, Ash Desconfiando, Ash Eu vou seguir ele Cadê o Ash? Cadê o Ash? Ah, parece que ele está fazendo teste com o meu mal Man, se eles gostarem, eu vou ficar triste Mas se eles gostarem, eu vou ficar triste Mas eu nem entrei na vent Eu não entrei na vent Eu não entrei na vent Por que fala Por que falar que eu entrei na vent Por que eu não entrei na vent Tchau. Ai, 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 ai. Que, que... Batata, saia do jogo. Batata, quando a nave esparcamos pelo chão. Se você não foi o professor, eu também não vou, não deu para arrumar. Vou pegar uma água, hidrate-se aqui. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Pô gente, falou, falou muito bem. Falou muito bem. Falou muito bem. Falou muito bem. Encerrar o vídeo. Encerrar o vídeo. Eu vou sair da Senhora. O que? Sou da moda. Eu não ia entrar em um lugar surto. O que? O vídeo vai ser isso mesmo. Eu jogando Among Us com o Ash Vini. Eu vou deixar o link do canal, eu vou tentar deixar o link do canal dele na descrição. E até a próxima e falou! Tchau! Tchau!